Antes de você dar a pena esse vídeo, vai deixando o seu joinha e vai se inscrever no canal, porque o vídeo tá bem chás, bora lá! Fala galera, tudo bem com cês? Hoje galera, vamos fazer umas missões no vídeo de hoje E aí, como é que cês tão seus baguales? Vamos fazer umas missões do novo passo de batalha, as missões de hoje Que tem aqui essas missões, ó, cês tão vendo? Opa, peguei sem querer o Brawler, mas é isso aí galera Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e vai compartilhando e fica com o vídeo, seus malandros Então galera, estamos aqui no chão da alzinha E vamos jogar aqui um evento que tem a missão, tipo o robô chefão Vamos jogar um robô chefão aqui, só pra dar aquela acostumada, né? Já aquele, naquele pique, naquele jeito, naquele estilo Jogar aqui só pra, né? Eu ganhei o Mr. P e o Sprout recentemente E também ganhei os poderes estrelas da Jessie e os gadgets lá E aí galera, me diz aí o que cês tão gostando dessa atualização Porque a atualização tá muito da hora, né? E aí quem concorda, dá o like E galera, eu e o Jô, a gente tava querendo ver Falar um assunto com vocês, né? E daí, ninguém tá quase respondendo, mas tudo bem Que é fazer live Fazer live é uma coisa meio, como é que eu vou te dizer Dá um nervosismo, dá, porque tudo pode acontecer numa live Pra quem não sabe o que que é live, mas acho que todo mundo já sabe, né? Então, tipo, dá um nervosismo muito grande E pode tudo de acontecer, então, né? Vai ser ou em gameplay ou em box, sei lá Mas mais em gameplay mesmo E vai ser num aplicativo, então já vai baixando Que é um... acho que é Twitch Não sei como é que é o nome E daí, se tu tiver esse aplicativo, dá pra você me seguir lá E me segue lá, que daí cês vão estar recebendo todas as lives que tiver, né? Eu já tenho 13 anos, que é a idade que tem que ter no Twitch, assim, pra tu fazer uma live Eu já tenho, né? Eu e o Jô já tem 14 Então a gente já tem como fazer as lives pra vocês Sem precisar desses probleminhas aí Que é a idade que tu tem, que é a idade que tu não tem, entende? Tudo bem Tamo quase matando aqui o robô Então é isso aí, galera Vamos gravar vários vídeos sobre... Vídeos de celular Sabe? Então, simbora Então, galera Opa, parei aqui sem querer O J-Chico travou Então, já tamo matando aqui, ó O Jão já tá ali na... Na base Dando tiro no robô Eu gastei Eu ganhei o... O poder de estrela da Jessie Vou mostrar pra vocês agora Porque eu amei, ó O nome do louco Então, eu acabei de ganhar o poder de estrela da Jessie Ó, conclui o nível em robô chefão Conclui já Mais um nível aqui Uuuuh, delícia Ó, uma mega caixa Imagina se vem alguma coisa Vamos ver aí E... Veio 5 Não vai vir nada Só se tiver muita sorte mesmo Nada, não veio nada Então, beleza Tem mais umas missões aqui Deixa eu ver Mais um nível no robô chefão E simbora, galera Vamos lá Ó, aqui ó Como eu disse Aqui ó, a Jessie Ó, o poder de estrela Já com os dois E eu vou jogar ainda De Mr. Pinguissa Mentira Eu vou jogar de Jessie Pra ver Pra mostrar pra vocês Então, simbora Então, galera Estamos aqui Já começou Agora, tá no nível maior Tá no irritado Vai ficar irritado No caso Tá no... Eu acho que no... É, no veterano Eu pensava que já tava no Insano Tá no veterano E... É difícil Não difícil É bem irregular até Mas, tipo Vai ficar Tipo, dois tiros No brawler Assim Quase morre Tá ligado O que eu mais cheguei Assim Mais perto que eu cheguei Foi no Insano 2 Quase pro 3 Assim Só que a gente vacilou Bastante Assim Na... Quando eu tava quase Indo pro Insano 3 Então, não Não Foi dessa vez E daí Eu quase fui Mas tava no Insano 2 Porcaria, né O meu robôzinho Vai dar o dano Como eu falei Aí ó Tá muito apelando Esse poder de estrela Galera Vai por mim Se tu ver uma Jessie Assim com esse poder de estrela Aí Cara, porque... Um Porque pode ser eu, né E eu não brinco em partida Dois Pode ser Uma Jessie Com esse poder de estrela E aquela... E a Jessie Não tá tão apelando No dano Assim Mas, né Dá aquela regulada A 1176 Poder de estrela Então, né Acho melhor não mexer Porque se ela Ativar esse bichinho Aqui, cara Esse bicho é muito chato Cara Ele dá uns tiros Assim Que Deus o livre É bem forte Ele atira bem rápido E atira uns tiros Bem forte Já me deixa Meio preocupado Quando eu pego As Jessie Assim No... Modo ali O João Tá de rico Rico pipoqueiro Morreu Ui Ué Eu tomei O tapa Da onde Ui Na ideia Ajuda ali Pro cara Dar uma Uma fugida Tá se regenerando Tá bom Ele vai atirar O João já nasceu ali Simbora Simbora Se a gente liberar A gente ganha mais Outra missão Assim vai Tira João Tira Boa Pra quem não sabe O João é meu irmão Tá Vamos chegar logo Galera Aos 100 inscritos Aí Porque tá Tá difícil Né Eu tava andando Tava reparando No canal Que a gente tá subindo E descendo Subindo e descendo Inscritos O que Tipo É bom Meio ruim Assim Como é Como é Que eu vou Dizer pra vocês Já ganhamos É que Não tem Um negócio Específico Pra ficar Então Só se inscreve Aí Se inscreve E não sai mais Aí a gente Vai continuar Postando vídeo E tudo mais Beleza Então bora Pra próxima Dessa vez Pode ser Um outro modo De jogo E Começou Vamos jogar um futebral Tô aqui de Sprout Voltar de Barley Jogar um futebralzinho Provavelmente Vamos ganhar Sei lá Né Porque o Sprout Ele não é muito De conversa Também O cara foi atrás De mim Só pra Só pra me matar O João tá Com Barley Poder Estrela É bem apelão Já tô de ult O que é ruim Pra eles Como é que não pegou Esse tio Os cara Me pega Mano Não sei Por que É só eu Sempre tem Ele sempre Tem que pegar O Pro Que droga Tô brincando Tá galera Eu não sou Pro Player Só aparecer No Sede de Poder Que é bem Facilzinho Assim Tô aparecendo No negócio Do Sede de Poder Não é bem Não é muito Difícil Não Olha lá A vida Da Jess Jess tá Miada Cara Já prender Que ligou Né Beleza O João Jotô Beleza Preciso só pegar Minha ult aqui Beleza Já peguei Putz Tá bem Encerrado Galera Porque Boa Pensou rápido Eu trinquei o gol Ali pra Porque senão Ia dar Gol O João Morreu Ih Que droga Tá Perrado Putz Cara Essa Shelly Tá Beleza Beleza Acho que eu peguei Minha ult O que não é Tão ruim Assim Pois É Peguei minha ult Não é no momento Agora Galera Vai tá Precário O bagulho Caso ela Atira No canto E é Não vai dar Pra fazer Muita coisa Cara Eu sabia Perdemos Galera Então Galera Tamo jogando Aqui E vamos Jogar Dinita Dessa vez Jogar Dinita O João Foi Debar Lindo Ou O cara Tá Ah não O cara Tá se Movimentando Ainda Acho que ele Já tava Parado Já tava Aqui Que Tô Em silêncio Aqui Galera Pra Casa Da tensão O volume Tá Ó Vem cá Que cara O louco Onde é que o cara Atacou mano Ah meu Deus Boa Fizemos o gol Isso aí Vamos lá Agora vai Já Ah É pior Agora só tenho Dois gadgets Cara Que é bem Ruim Tá né O João Provavelmente Já tem Algum gadgets Na manga Vamos só Segurar Mas vamos Se apertar Ela tá ali Volta 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 Matei já O baile Pega O chute Lá Pro canto Boa Isso aí Vamos lá Não é Pra qualquer Coisa Aquela Coisa Nita Lá Liptowski Isso A gente Abre Aqui Acho que Tá bem Lá no Cantinho Calma Calma Vamos com calma Galera Vamos ganhar Essa aqui Isso Vamos ganhar Galera Vamos ganhar Tranquilo Tranquilo GG GG Ganhamos Aqui Fizemos Metade De uma Missão Praticamente E ali É uma Missão E Vamos Tentar Ganhar E fazer Outra Então Galera Já Tamo Aqui E Né Crow E Mortis No Time O que É bem É Um Daryl O que Não O que Não é Tão Ruim Assim Só O Daryl Que tem Poder Estrela Tá Ligado Mas De resto Tá Bom Eu Tenho Os Dois Gadgets Ali Que Foi Nerfado Não Sei Por Cara Um Poder Tão Apelão Como Esse Ser Nerfado Nem Vou Usar Nele Ué O Que Na Agora Não Sei O que Aconteceu Pega Aqui A Bola Tava Só Esperando A Movimentação Deles Que 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 Ó Tá Beleza Taca Ali Pro João Vai Boa Fizemos Gol Isso Aí GG Boa O Curou Tá Querendo Pular Boa Boa Galera Ganhamos Fizemos Uma missão Aqui Ó Missãozinha Feita Vamos Tentar Ir Pra Próximo Ó Ganhei Cento E Poucos O Vídeo Tá Grande Até Uns Treze Minutos Acho Que Dá Pra Aguentar Mais Um Pouquinho Vamos Deixa Eu Ver Qual Missão Mais Que Tem Tem Do Robô Chefão Ainda Cara Bá Você Tá Loco Ah Tem Concluir Só Mais Um Só Mais Um Nível E De Já Termina Eu Vou Jogar De Que Agora Buguei Eu Vou Jogar De Tara Men Vai Dar Mamão Zinha Tamo Agora No Pera Ele Vai Lavar De Pan Então Vou Pegar A Jessie Sim Bora Tu Vai Pegar A Jessie Dele Então Vou Pegar Meu Brawler Aqui Deixa Eu Pegar Aqui Beleza Ele Pediu 8 Bit Galera Eu Vou Pegar 8 Bit Mesmo Agora Sim Nossa Equipe Torreta E Vamos Lá Última Partida Do Coisa E Vamos Fazer Hoje Só Foi Um Vídeo Sobre As Missões Tá Ligado As Missões Do Coisa Do Brawl Então Galera Tamo Aqui Danilo Danilo Robô Danilo 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 Bora 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 Puts Ele tem meteoro Não sabia disso E tu viu que o Daryl ganhou uma fala nova galera Ficou bem da hora Ele vai deixando seu like aí Você não deixou Por que não deixou like Deixa seu like Inscreve no canal Pronto Aqui ó Ele já tá Tá ali Vai ter uns 16 17 minutos de vídeo Deixa eu ver Aqui Tira aqui Ui Dá o dobro de dano Aqui Tá bem roubado Até Muito Bit Ah Só corre pra mim Porque sabe Que eu sou Lerdinha Quase morri Vamos economizar a vida Aqui Vamos lá Vamos lá Ui O cara vai atrás de mim Ainda Beleza Eu já Eu também tenho Poderestola Da Jessie Que é bem bom Nossa Isso deu só uma porrada Deu só uma porrada Vamos lá Vamos lá Ah cara Eu não sei se vou conseguir Sobreviver Galera Ui Tomei Só uma Ui Matrix Tentar conseguir A minha Ui Aí O João Nasceu Beleza O João Corre O João Corre 17 minutos De vídeo Galera Agora Sobrou O João Agora Lascou Usa o Gadgets Isso Deixa Deixa comigo Que eu levo O bichinho Vamos Vamos Fica aqui Atrás Do mureto Ah Morri Não morri Que sorte Vamos Indo Vamos Indo Vai Esse Vídeo Vai Ter Uns 18 19 Minutos De Vídeo Não Sei Ué Tô Dando A Tu Fire Aonde Cara E o João Tá Lascado Ali Nossa Anor Tá Com Vida Cheia Então Tá Beleza Dale 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 Cara Eu Tô Muito Lento Mano Não Tem Nem Graça Ui Quase Isso aí Não sei Como é Que não Pegou Vamos 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 Levando Os Tapinha Tomar um tiro Inteiro Vamos Lá Vamos Quase Lá Falta Só Mais Um Pouquinho Quem Entra Na Ute Eu Que Vou Matar Esse Bicho Então Matei Galera Então É Isso aí Galera Gostou Do Vídeo Deixa O Like Se Inscreve Compartilha Tá Bom Então Valeu Falou E Tchau